E aí, chegamos! Meio de semana. Posso fazer um começo diferente, Sol? Quero mandar um beijo muito masculino para todas as pessoas que conversam sobre a minha vida pessoal. Um beijo masculino para vocês. Muito bem, não sei o que é. A gente não teve nem tempo de conversar hoje, né? Não, não te contei essa, mas só que um beijo bem masculino para vocês. O coração bem lindo de vocês, tá bom? Fiquei curiosa agora. Tudo de conta. De verdade. Foi tão corrido hoje de manhã que a gente nem conversou, mas a gente está aqui agora juntinho de você. Meio de semana, delícia ficar sempre no comecinho da tarde, pertinho de você, na sua casa. Mas bora lá para a nossa mensagem do dia? Bora lá refletir um pouquinho? Bora lá alimentar a nossa alma e o nosso coração? É muito simples, né? Acho que você conhece alguém assim. Tem gente que quer uma solução mágica para todos os problemas. Mas essa mesma pessoa se recusa a correr atrás, a acreditar na própria fé. E principalmente, a não duvidar da palavra de Deus. A mágica está aqui. Esse é o nosso toque de hoje. Os olhos verdes, o que tem no programa? Só a mulher alimenta tubarão e é puxada para o mar. E menina vitória pode ter sido morta por engano. Bora abrir o coração e conversar com a gente? Anote então todos os contatos para participar do programa ao vivo. Já aproveita o gancho também para participar das nossas promoções da semana. O Face tem um kit Copa, para você participar, você vai marcar dois amigos, vai curtir e compartilhar o post. E aí já concorre no sorteio de sexta-feira. Já no Instagram tem um kit Ortovip, são vários produtos para você cuidar da saúde da sua boca. Fácil demais também, arroba falando do Início Band, você marca dois amigos e concorre também. Bora conversar bastante? Hoje é dia de papo cabeça. Bom, todo dia a gente tem uma rotina, né? Isso é normal, rotina faz parte da nossa vida. Aí você acorda, você vai trabalhar, você chega no trabalho e de repente vem uma notícia. Aquela notícia de que você não precisa mais ir, porque você está dispensado. Aí você apega e fica com esse medo, fica com esse desespero do desemprego, Solange. Muitas vezes o desemprego não mexe só no bolso, não. Mexe aqui, ó. E o que que pode causar? Quais os transtornos psicológicos que o desemprego, num país de 14 milhões de pessoas sem emprego, o que que pode causar? A depressão está entre elas. E ele veio de Campinas para nos orientar, para ajudar você a mudar um pouquinho a sua história. Psiquiatra Fábio Martins Fonseca. Que prazer! Chega junto, doutor. Soltou saudade, doutor. Verdade. Querido. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado por convite. Vamos conversar. Obrigada a você, Fábio, por estar aqui. Um grande beijo para o Sidney, que é assessor também do doutor, que está aqui. Sempre recebe a nossa equipe com muito carinho. Deixa eu mandar um beijo aqui para o Paulo Carbol, para a Edilene Luani, para a Uruguaiana, para a Fabi, que está aqui. Tem gente de Uruguaiana ligada aqui, não falando nisso. Muito legal. Um beijo para todos vocês. Doutor Fábio, a gente começa a falar sobre... Não o bolso, a gente fala em desemprego, como é que eu vou viver, como é que eu vou sustentar a minha família. Essa é uma preocupação. A preocupação, ela deixa de ser preocupação e pode se tornar uma depressão. Em que momento? E quais os sinais? Então, pessoal, o desemprego é um problema de saúde pública. Ele afeta as famílias, afeta a sociedade, afeta o indivíduo. E a partir do momento em que a pessoa começa a ter autoestima muito abalada, a duvidar da própria capacidade, a desenvolver quadros de ansiedade, de depressão, a consumir bebidas alcoólicas, a recorrer ao alívio, a fuga para as drogas, tudo isso pode se transformar num problema de saúde. E o que é pior? Existe uma pesquisa publicada há cerca de três anos na Alemanha que demonstra que o desemprego pode causar não apenas transtornos mentais, mas pode até mesmo alterar a personalidade das pessoas. Meu Deus! Quer dizer, ela era uma pessoa tranquila, vamos supor, e de repente ela se torna agressiva, violenta, alguma coisa assim? Mais ou menos assim. Por exemplo, existe uma certa diferença entre homens e mulheres. Homens que ficam muito tempo desempregados têm uma tendência maior a mudar a personalidade e ficarem menos conscienciosos. O que quer dizer isso? Eles ficam menos cuidadosos com as regras, menos caprichosos, mais desleixados. E as mulheres ficam menos amorosas, menos sociáveis, mais arredias. E tudo isso pode representar marcas do jeito de ser das pessoas. Meu Deus! Tem gente perguntando aqui, Luquinha. E quando você é demitido pelo correio? A gente teve uma situação muito parecida aqui na região, que as pessoas na época de Natal receberam a demissão pelo correio, Luquinha. O que é um absurdo, né? Olha que interessante essa querida, comentando aqui só, ela fala que no momento ela está com a carteira assinada, está empregada, mas que mexe muito com o psicológico dela, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem também, muito com o psicológico dela, no sentido de medo de perder o emprego. Ela fica com medo. Medo, só, tipo, ela está empregada, mas ela vive com esse medo. E a gente chama isso, informalmente, da síndrome dos sobreviventes. Ou seja, esse clima de terror que o desemprego acaba causando na sociedade, ele afeta também as pessoas que permanecem empregadas, que acabam recebendo a mensagem. O próximo pode ser você. Sim. Você tem que desenvolver muito mais tarefas do que você desenvolvia antes, ficar sobrecarregado. E aquela coisa, né? Dê-se por satisfeito porque você ainda está trabalhando. E só que a qualidade do trabalho com esse estresse, com essa pressão, a gente sabe que cai também, né, Sol? Exatamente. A Leia Clara de Souza, que está aqui, ela diz que estou desempregada há quase dois anos e entrando em depressão. A gente vai ver daqui a pouquinho se existe como reverter essa situação. Se, de repente, a gente consegue fazer do desemprego alguma coisa boa para a gente virar a nossa vida, viu, Luquinha? Pois é. E se você também tem alguém na sua família que está passando por esse momento, você tenta incentivar, mas às vezes também soa para quem está ouvindo como cobrança. Como que você pode agir de uma maneira certa para realmente você incentivar e ajudar? Já já o doutor comenta com a gente. Agora, bora ficar bem informada com a Daniela Lopes e as notícias da redação. E a Força-Tarefa da Lava Jato deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a operação Ressonância, que é um desdobramento da fatura exposta. Essa operação foca nos esquemas de corrupção envolvendo gigantes multinacionais na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E a gente vai ver os detalhes dessa operação com a nossa repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham falando nisso. Olha, nessa nova fase da operação fatura exposta, o Ministério Público Federal mira grandes multinacionais fornecedoras de material hospitalar envolvidas em fraudes, em licitação e formação de cartel. Em São Paulo, o foco da Força-Tarefa são executivos da Philips e a busca e apreensão na sede da empresa. A Sétima Vara Federal Criminal também decretou o bloqueio de bens dos investigados. No valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais, são investigadas 37 empresas e os crimes de formação de cartel, corrupção, fraude em licitações, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Soltos por Gilmar Mendes, os empresários Miguel Esquim e Gustavo Estelita têm agora novos mandados de prisão. As empresas fornecedoras formaram um cartel para direcionar as compras de equipamentos médicos e agiam para manter a direção do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. Vamos ver se eles vão ser presos e se o Gilmar vai soltar novamente, né Dani? E falando em Lava Jato, o empresário Ike Batista recebeu a primeira condenação na Lava Jato, né Dani? Qual que foi a pena? Isso mesmo, viu Solange? A pena é de 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro no esquema do governador Sérgio Cabral. Agora a gente tem mais detalhes na reportagem de Fernando Davi. O empresário era acusado de ter pago 16 milhões e meio de dólares, o equivalente a 52 milhões de reais em propina ao então governador Sérgio Cabral. Para a transação foi forjado um falso contrato de compra e venda de uma mina de ouro para a empresa de Ike Batista. Dois anos depois, ele teria pago mais um milhão de reais para o escritório de advocacia da primeira dama Adriana Anselmo. O juiz Marcelo Bretas destaca que em troca da propina, o governador favorecia as empresas de Ike. Na sentença, o magistrado afirma que a relação entre os correus ultrapassou os limites de interesses administrativos e empresariais, tendo sido comprovado o alto grau de influência que o empresário possuía junto ao governo. A Ike Batista foi um dos alvos da Operação Eficiência em janeiro do ano passado, mas não foi encontrado pela Polícia Federal porque tinha viajado para Nova Iorque. O empresário chegou a ficar preso, mas acabou beneficiado por uma decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo e desde maio do ano passado cumpre medidas cautelares em sua casa, na zona sul do Rio. A decisão do juiz Marcelo Bretas determina que o homem que um dia foi dono de uma fortuna de 34 bilhões de reais cumpra a pena em regime fechado, mas ele só será preso se a sentença agora for confirmada pela segunda instância da Justiça Federal. Eu não vou comentar nada, viu, Luquinha? Primeira instância, segunda instância, aí veio para o STF, o STF, STF, perdão, solta. É por aí, né, Luquinha? Aí o rapaz roubou uma bermuda, furtou uma bermuda de 10 reais e está lá preso. Eu acho que o mais triste de tudo, Solange, é que nessa apareçada toda, de 30 anos, vai caindo, vai caindo, vai caindo a pena. Quando vê, fica dois aninhos e pronto, né? Ele realmente tirou um sabático. Essa que vai ser a verdade, né? Dani, bora comentar aqui sobre as estradas da região, tem imagens atamoios, a gente percebe um tempo instável por lá, mas também não muito movimento. Tudo tranquilo para o motorista? Sim, Lucas, bem tranquilo. Na verdade, no trecho de serra o tempo está realmente um pouquinho fechado, a gente consegue ver em algumas imagens pelo Twitter da concessionária, que está um pouquinho com neblina, então o motorista tem que ter atenção e no trecho de serra continua a operação pareciga. Então o motorista pode ser que fique alguns minutinhos parado, mas sem problema grave. O movimento está tranquilo. Na rodovia Presidente Dutra, também tudo tranquilo agora nesta tarde, Lucas. Obrigado, Dani. Beijo para você. Bora falar sobre o tempo, porque nessa quarta-feira tem sol e também tem um pouquinho de chuva aí para o litoral, previsão para agora à tarde, viu? Aqui, então, em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 19 graus, mínima de 6 graus. Já em Garatá, máxima de 24, o mesmo em Taubaté e Cruzeiro, máxima de 25 graus. Como eu comentei, aí no Vale também, nós, na verdade, no litoral, Ubatuba e Ilha Bela, máxima de 26, com pequena possibilidade de chuva. Em São José dos Campos, a máxima é de 24 graus. Durante toda a semana a temperatura sobe um pouquinho, chegando a 27 graus no sábado, mas sem previsão de chuva. Esqueci de comentar com vocês sobre a balsa, mas eu tenho imagens aqui para vocês, com tempo fechado mesmo, viu, Solange? Máxima aí também de tempo de espera, de 30 minutos para o motorista, tanto para quem está em São Sebastião, quanto em Ilha Bela. Bom, a menina Vitória, que a gente vem comentando aqui, aliás, toda a mídia, né? Pode ter sido morta por engano e a gente já explica essa situação absurda para você no próximo bloco. É rapidinho, a gente já volta. Tchau, tchau, tchau.